Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou a tua mãe? Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim e tudo. Mas pra você, eu não quero falar com você. Ah, morre, diabo. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. O que que aconteceu lá em, ela tava usando essas cartões de crédito? Não interessa, não interessa, isso é problema meu. Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta. Tá me ouvindo? Dá pra gravar? Grava! Não interessa, não interessa, não interessa, não interessa. Não interessa, não interessa. Não interessa, não interessa, não interessa.